Vou tratar somente de dois temas agudos para o setor. A primeira é a questão da reoneração da folha de pagamentos. E o que eu vou falar aqui, talvez muitos já tenham visto no passado, mas é importante porque não é uma informação ainda totalmente disseminada. A política de desoneração da folha, que foi introduzida no sistema brasileiro em 2011, ela teve no setor de tecnologia da informação e comunicação um dos seus inspiradores. E ela foi constituída, e o nosso setor foi um dos três setores inicialmente contemplados, por conta das características específicas do setor. O setor padecia, na época, de um alto grau de informalidade de trabalho, de prejudicação, como chamávamos, perda de competitividade na atração de talentos, e um setor que tem, instamente, uma qualidade de mão de obra bastante qualificada, comparado com a média nacional. Quando o debate sobre o fim da desoneração apareceu em finalzinho de 2015, nós fizemos internamente esse estudo que eu vou mostrar agora para demonstrar, para que a gente mesmo primeiro entendesse o que essa política tinha produzido. E qual foi a nossa conclusão? Que ela produziu os efeitos que se esperava. No período aí demonstrado, 2010 a 2015, nós tivemos um crescimento, na base de empregados, de software e serviços, de 95 mil postos de trabalho em 600 mil, o setor cresceu a receita em 12% e cresceu a remuneração média dos trabalhadores em 2,3% acima. Ou seja, o setor passou renda para o trabalhador em relação à própria receita. Em 2015, veio a primeira reforma com a instituição da opcionalidade da contribuição sobre a folha e o aumento da alíquota, que era de 2% para 4,5%. De imediato, o setor acusou o golpe e perdeu 13 mil postos de trabalho. Ainda assim, o crescimento permaneceu. Como é que funciona a questão da empregabilidade no setor? Hoje, o setor, como um todo, é de 817 mil trabalhadores. Desse contingente, cerca de 600 mil estão em software e serviços, que é o contingente que é alcançado pela desoneração. O resto está na indústria manufatureira, fabricação de hardware e no comércio. O setor está presente no Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil têm empregos e têm empresas de tecnologia da informação. No ano que passou, até 1º de janeiro desse ano, nós tivemos um aumento já do número de trabalhadores no setor como um todo, sendo que somente em software e serviços, o aumento foi de 3.500 empregados. Não chega a ser, de fato, uma grande variação positiva. Eu chamo isso de uma estabilidade virtuosa. Mas, em comparação com boa parte dos setores de serviços no Brasil, o resultado foi bastante alviçareiro. O que isso significou em termos de arrecadações? E aí é que nós temos uma metodologia, que é a metodologia de olhar o filme e olhar o todo. Foi feita uma mudança na contribuição previdenciária, mas uma mudança que gerou aumento de emprego e gerou aumento de remuneração. Então nós temos que olhar os efeitos arrecadatórios de toda a política. O que nós observamos, somando a contribuição previdenciária, tanto do empregado quanto do empregador, mais o imposto de renda da pessoa física, ou seja, aquele que é pago pelo empregado e o FGTS, nós tivemos uma pequena renúncia fiscal, da ordem de 500 milhões, no primeiro ano depois da inserção da política. E, depois disso, houve uma recuperação constante em todos os períodos subsequentes, ao passo que, no período, nós tivemos um aumento de 9,9% da arrecadação total do setor, acima, portanto, da média da inflação do período, que foi de 8,3%. Então, não só a política gerou emprego, como ela gerou renda, e essa renda, dentro de uma economia conectada, ela é uma renda que gera externalidades, o empregado do setor consome mais, contrata mais, então ele gera mais emprego, e gerou o aumento da arrecadação. Não foi só no mercado interno que isso deu efeitos positivos. Nós vimos de uma situação bastante nanica de exposição ao mercado de serviços internacional. Nos primeiros anos, até 2011, nós temos alguma coisa como 500 milhões de dólares à média de exportação de serviços. Com a desoneração da folha e a estabilização do câmbio, depois do pico de valorização que a gente teve em 2010, esse patamar foi aumentando, até o momento em que, em 2017, nós superamos os 2 bilhões de reais de exportação de software e serviços. E isso é muito alviçareiro, porque esse é um dos mercados internacionais que mais cresce, mercado de software e serviços. Então, além da dinamização do mercado interno, a política produziu para o Brasil um grau de competitividade externa de uma coisa que não é muito conhecida, e é pouco falada. Mas está aí o efeito positivo. Muito bem. Nós fizemos dois cenários. O primeiro cenário, que é a curva que está em cima, todas elas, é o cenário da manutenção da política. Nesse cenário, nós estimávamos, em 2017, que em 2017 haveria uma estabilidade dos empregos. O que, de fato, aconteceu. 3 mil empregos sobre 600 mil, aproximadamente, é como eu falei, é uma estabilidade virtuosa. Na permanência da política, como está já com 4,5% ao ano, nós estimávamos que, em três anos, o setor poderia contratar 21 mil empregados. Nós estamos nessa linha. Hoje, os números que eu mostrei, que até me surpreenderam, a gente fechou esse número nessa semana, o crescimento de 9,9% do setor inteiro, isso é extremamente alviçareiro no sentido do futuro, da perspectiva de futuro. Ao contrário, a reoneração da Folha ia produzir uma defecção, uma redução de 83 mil postos de trabalho em três anos, com consequências naturais na taxa de crescimento do setor e também na taxa de crescimento do próprio salário. Pois bem, somando tudo, sabe o que significa isso? Uma decisão que não é difícil de tomar, embora um pouco surpreendente. Ou o Brasil faz a reoneração da Folha e perde 81 mil postos de trabalho, ou mantém a coisa como está, ganha 21 mil postos de trabalho e arrecada nesses três tributos 1,2 bilhões de reais a mais em três anos. A mais. Certo? E isso é o que nós temos falado. Mas isso vai um pouco além. O setor não é uniforme. Aliás, ele não é uniforme porque a extinção da obrigatoriedade da contribuição, deputado, produziu uma cisão. Uma parte das empresas continuaram contribuindo em 4,5% sobre a receita bruta. Outra parte passou a contribuir sobre a folha de pagamento. Por que isso? Porque o setor tem heterogeneidades internas. Eu acredito que outros setores também têm. Mas no nosso isso é muito grave. Principalmente, as empresas que empregam no Brasil para prestação de serviço ou desenvolvimento de software aqui no Brasil, tem uma carga da folha de pagamento sobre a receita muito maior do que empresas que fazem poucos serviços e combinam isso com licenciamento de software, de um modo geral. Pois bem, aqui tem o outro grande dilema. E eu me refiro aqui, primeiro, àquela pizza que mostra o seguinte. Aproximadamente 52% da receita está com as empresas que têm o grosso da empregabilidade, 88% dos empregos. O resto da receita tem uma empregabilidade de 12%. Esse contingente do setor que emprega apenas 12% está hoje equilibrado com 2% de carga tributária contribuindo sobre a folha de pagamento. 2% de carga tributária sobre a folha de pagamento. O resto do setor que emprega tem 4,5% de carga tributária contribuindo sobre a receita bruta. O que faz a reoneração da folha? Piorar a situação de quem emprega. Há um aumento de 6,5% de carga tributária naquelas empresas que mais empregam. Então, o que nós temos dito, temos conversado com a receita, com a fazenda, no Congresso Nacional, com deputados, é o seguinte. Mantenha o status quo. Não mexe com quem está funcionando. Mas se tiver que aumentar a arrecadação, então faça o seguinte. Volta a obrigatoriedade e equaliza a carga tributária dos dois lados do setor. O lado que está em 2% tem condição de arcar com essa diferença de 2%. O outro lado, com 6,5% de aumento, vai gerar desemprego em massa. É isso que nós temos proposto. E isso dá uma arrecadação maior em três anos de cerca de 2 bilhões de reais. Esse é um tema. O segundo tema, que eu vou ter que ser mais rápido ainda, mas que também é a bola da vez, é bitributação de software. Primeiro de abril, o Dia Internacional da Mentira, estados e municípios iniciarão cobrança concomitante do mesmo fato gerador. Algo que é abrogado pela Constituição brasileira. Por quê? Porque nós não entendemos, enquanto país, uma economia voltada a direitos autorais. Direitos autorais estão plasmados na Constituição americana desde a fundação do país. Eles chamam isso de proteção da Useful Arts. Artes úteis. Software é direito autoral, igual a direito audiovisual. Não é diferente. Software não é mercadoria. Software também não é serviço. O que se faz com software é que você dá ao usuário do software a condição de usar e gozar dos seus benefícios. Eu vou mostrar isso aqui rapidinho para vocês, que é mais ou menos o ciclo do desenvolvimento do software. Está ali o menino, o profissional, a menina profissional, gerando um código. Esse código é transformado, que é um código com aquela linguagem ali que todo mundo entende, num código executável. Esse código executável é aquilo que a gente chama hoje do download. O direito autoral pertence a quem gerou o software, a empresa ou o autor. O que é entregue para nós, consumidores, é o código executável e um contrato de licença de uso. Antigamente, isso vinha nos pacotes que a gente comprava. Lembra disso? Você comprava caixinha, tinha um CD, ali dentro tinha um contrato de licença de uso. Hoje em dia, onde é que está esse contrato de... Desliguei aqui o negócio. Onde é que está o contrato de licença de uso? Está na lojinha, na Apple Store, na Google Play. Você assina um contrato ali quando você compra o software. E é um licenciamento de uso. Não é uma mercadoria. Pois bem, nós fizemos a proeza de incluir o licenciamento de software na lei do ISS. Então, pelo menos isso o Congresso fez. Discutível. À luz do direito tributário brasileiro, isso não está correto. Mas também os Estados estão chegando e dizendo não, 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 não. Isso é mercadoria. E agora inventaram a tal dos bens e mercadorias digitais, cuja característica é ser objeto de download. Mas download não é nada. Download é uma sequência de bits eletrônica que dá a você o direito de usar e gozar. Esse é o termo jurídico. Usar e gozar. De um Excel, de uma planilha, de um SAP, de um TOTUS, ou de um filme que vem pelo Netflix ou pela Amazon, ou seja lá o que for. Você está gozando a propriedade intelectual que foi desenvolvida por alguém que é o dono daquela propriedade. Há que se tributar? Sem dúvida. O que não dá é para a gente enfrentar, como o Laércio comentou aqui no primeiro painel, a seguinte incerteza. Dia 1º de abril, eu não sei quanto eu vou pagar de tributo e para quem eu vou pagar de tributo. Então, deputado, tem o nosso apoio, sim, esse esforço na reforma tributária. Há outros problemas. Acho que o Cláudio vai tratar de alguns outros que a gente tem também no setor. Mas, claramente, hoje, é um grande entrave para esse Brasil digital e conectado que todos nós queremos, a insegurança jurídica causada dentro do ambiente tributário.